Abalado, o entregador registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Não adianta a pessoa querer fazer e esconder. De uma maneira ou de outra vai ser identificada, vai ser encontrada. E a gente espera que seja feita justiça em relação a isso. O lanche seria entregue neste condomínio, um dos mais caros de Goiânia. Como o endereço estava incompleto, Elson foi barrado na portaria e pediu ajuda na sanduicheria. Na troca de mensagens com a cliente, a mulher disse que esse preto não vai entrar no meu condomínio. Pede para mandar outro motoboy que seja branco e que não vai permitir esse macaco. O dono da lanchonete então decidiu cancelar a entrega e mandou Elson voltar. Ele ficou perguntando, ia para voltar por quê? Porque a gente cancelou, né? Por que ia para voltar? E teve que contar para ele. Não, porque a pessoa falou que é um entregador branco. Então a gente não vai entregar. A irmã do dono, que trabalha na lanchonete, decidiu expor a troca de mensagens na internet. Eu decidi postar para a galera ver o que estava acontecendo mesmo. E aí começou a tomar proporções gigantescas, assim. Por meio de nota, a administração do condomínio lamentou o ocorrido e disse que está à disposição da polícia para ajudar a identificar se quem escreveu as mensagens racistas realmente mora em uma das casas. Já o aplicativo de delivery de comida informou que identificou e baniu a autora das mensagens. Brincadeira está descartada. O que pode haver é uma identificação errada, proposital, quanto ao nome CPF do usuário. Mas isso nós, da polícia, temos condições de investigar. A pessoa pode ter um nome X e cadastrar-se no aplicativo com outro nome. Mas a polícia tem condições técnicas de investigar. Agora, o crime não é brincadeira. O dolo está amplamente demonstrado, que é o dolo da prática do crime de racismo. Não dá mais para um trabalhador, pai de família, entregador, nas condições que a gente já conhece, ser violentamente atacado. Isso é um crime. E racismo é crime.